No meu diário encontrei um gasto de amor Um gasto especial que me aconteceu Deixo um lindo romance que tem um danço e sabor Vive em meu coração que é doutinho seu Eu chamo, como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Eu amo, como eu a amo Deus te agradeço, por ela me ama Simba! No meu diário encontrei um gasto de amor Um gasto especial que me aconteceu Deixo um lindo romance que tem um danço e sabor Vive em meu coração que é doutinho seu Eu chamo, como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Eu amo, como eu a amo Deus te agradeço, por ela me ama Simba! No meu diário encontrei um gasto de amor Um gasto especial que me aconteceu Deixo um lindo romance que tem um danço e sabor Vive em meu coração que é doutinho seu Eu chamo, como eu a chamo Como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Eu amo, como eu a amo Deus te agradeço, por ela me ama Simba! No meu diário encontrei um gasto de amor Um gasto especial que me aconteceu Deixo um lindo romance que tem um danço e sabor Eu chamo, como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Eu chamo, como eu a chamo Como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Eu amo, como eu a chamo Deus te agradeço, por ela me escuta Deus te agradeço, por ela me ama Simba! Simão!